E aí pessoal, beleza? Então chegamos na nossa quarta dica. Então pra você que acompanha a nossa live lá, ou se você ainda não viu, então acompanha lá as três primeiras dicas inspiradas em Avatar, a lenda de Aang. É isso aí. Então, pra quem já assistiu Avatar, tanto a lenda de Aang quanto a lenda de Korra, vocês perceberam que no mundo de Avatar existem animais, e esses animais são umas misturas do que a gente tem no mundo animal nosso. Então, por exemplo, o Apa, que não é nem pra dizer que é o bicho de estimação, ele é o parceiro do Aang, né? Ele é uma mistura de bisão com... Qual é o nome daquele bicho que tem a... Múpulo. Não, não, é um bisão com aquele castor, que tem o rabo de castor. E ele tem seis patas, porque eu não sei. Mas ele tem o rabo de castor. Ah, eu esqueci o nome dele. É. A raça do... É, eu esqueci o nome da raça. Mas tudo bem. Só que eu não vou fazer isso, pessoal. Eu vou fazer um que eu tava pesquisando aqui, eu achei um bem interessante aqui, que é a mistura de um gorila, né? Com uma cabra. Aqui, vocês podem achar na internet, é como Goat Gorilla. É Goat Gorilla, né? Que é uma mistura de cabra com gorila. Eu achei bem interessante, ele tem uma cara feia, né? Ele parece bem mal-humorado, mas ele é bem... Ele mesmo, esse aí é o mascote do Rei Booming. Tá? E como a gente faz isso, pessoal? Como é que é esse bicho? Eu vou mostrar aqui, porque você não vai perder a graça. Mas, é... Pense assim, ele tem um corpo de gorila. Ele tem a cara dele... Tem a cara de gorila. Mas ele tem uns chifres de bode, rabo de bode. Ele anda que nem o bode, mas ele... Ele tem as patas de trás de bode e as patas da frente de gorila. Então, ele é bem interessante, assim. E ele tem a cara feia, né? Bem cara de mal. E como é que faz? Ele tem toda uma... A estrutura dele é toda grandalhona. Ele é todo desgonçado, né? Então, eu vou começar assim. Sempre comecem com forma simples. Como a gente sempre falou, desde o nosso primeiro 5 dicas. A gente já falou para os nossos... Já fala sempre para os nossos alunos. Para você desenhar bem. Para você desenhar qualquer coisa. Tá? Tanto para a pessoa que você vai usar um desenho de referência. Ou quando você vai criar o seu próprio desenho. É super importante você entender que você precisa simplificar aquilo que você está vendo. Ou aquilo que você vai desenhar. Porque ela é a forma básica para te dar toda a estrutura que você precisa. Então, esse goat gorila... Não sei como a gente pode dizer. Em português seria uma cabrorila... Cabro... Grila? Um goricabra? Como é, Tiago? Alguma coisa assim. Acho que é cabrorila mesmo. Então, ele tem a parte do rosto dele todo grandalhona. Lembra uma cara de bulldog um pouquinho também. Por causa da... Ele tem a parte da pele aqui da frente preta. Então, lembra um pouquinho... E o nariz achatado. Então, lembra um pouquinho aqueles cachorros bulldog que tem a cara achatada. Tem isso daqui. Aí, toda a parte de trás dele... Toda a parte... Eita, fiz tudo aqui. Calma aí. Tudo aqui e... Eu fiz em uma camada só. Agora eu quis reduzir e não dá. Vamos lá de novo. Fiz o círculo. Para secar o crânio dele. E fiz mais uns... Eu, em vez de fazer um círculo, vou fazer um quadrado. Vou fazer um pouco diferente. Vai ficar parecendo o rosto de gente, mas não é. Tá? E tem esse formato aqui. Tá? Para fazer o maxilar dele. Eu dei uma reduzida aqui porque ele tem um corpo muito grande. Né? Eu vou fazer ele meio... Ele olhando para frente. Isso aqui é uma posição bem complicada. Para vocês que querem desenhar as coisas, não aconselho pegar... Esse tipo de posição, mas é o que eu tenho aqui e fica numa posição legal. Então, ele tem toda essa estrutura. Tudo que você está vendo nesse círculo gigante aqui, ele é o tórax dele, né? Sem contar os braços. Então, ele tem um baita... Como o gorila mesmo, né? Ele tem essa parte peitoral bem grande. É o antigo convencional dos humanos, né? Então, traz um pouco mais de diferença. Ó. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui para vocês entenderem. A parte daqui da frente, eu vou dar uma riscada em vermelho, tá? A parte de trás, eu vou fazer com o tom azul. Então, tudo isso aqui de trás aqui, tá? Esse aqui que está em vermelho, aqui está na frente. Então, isso é uma coisa que muita gente que está desenhando se perde. E não consegue perceber a diferença, né? Entre quando você está desenhando de... O que está na frente e o que está atrás. Nossa, o que tem gente que se embanana com isso daí? Uhum. E quanto mais complicado for a posição, até mesmo na figura humana, né? É bem complicado. Você vai desenhar uma pessoa que ela... Tipo um Wolverine. Sempre ele está arrancado assim. Ou ele vai avançar. Essa posição que não é fácil. Então, você vai ter que estudar bastante. Desenhar, pessoal. Todo mundo consegue. Mas vocês precisam ter o conhecimento de construção. Eu estou separando essas áreas aqui para justamente não confundir a cabeça de vocês, tá? Ele tem aqui na parte de trás, bem pequenininho, o popô dele, né? Ele tem ainda uma coisa que a gente não está vendo, né? Que entre a costela dele e o bumbum, né? Onde saem as pernas. Ele tem toda a parte da barriga, né? Porque a gente tem o peito, né? Tem a parte do peito e tem a barriga. Que é logo abaixo das costelas. É o que junta na perna. Isso aqui a gente não está vendo porque ele está bem... Além de estar na frente, ele é menor. Ele é mais magrinho nessa parte, né? E lá atrás aparece... Nessa posição aqui, ele aparece um pouquinho do bumbum dele. E aqui eu vou fazer umas formas aqui para as patas de traseiras. Por que você está fazendo as patas traseiras antes das dianteiras? Pessoal, quando vocês estão desenhando, é sempre bom você tentar imaginar o que está por trás. Assim como eu dividi nessa estrutura aqui, o que está na frente, o que está atrás. Vou colocar aqui atrás também, ó, nessa parte. O verde, né? Ele é uma... Perdão, pessoal. Apitou meu WhatsApp. Fechei aqui, não haverá mais esse problema. Então, tudo que está atrás, está na frente em vermelho. Logo atrás está o tronco. Tem uma parte que a gente não está vendo aqui. Que eu posso até fazer de uma cor um tom meio amarelo, assim. Mas ele não vai aparecer, ó. Ele está aqui, ó. Não vou pintar porque ele não aparece. Aí tem a parte do quadril. E aqui atrás, mais atrás ainda. Vamos pegar uma outra cor. Tem as patas. Lá atrás tem as patas. E depois ainda tem mais uma parte. Que é a parte de... Seria a coxa, né? Essa roxa. A roxa coxa, ó. A roxa coxa. E a parte do... Vamos ver um outro tom aqui. Laranja. Tá? Que é a parte da... Das patinhas. É o que eu não sei dizer, né? A perna. Que é onde sai o pé. Né? Isso aqui. Então, saber e entender. Eu estou separando para vocês conseguirem imaginar o que está dentro da minha cabeça. Então, ó. A gente tem um pedaço. Outro pedaço. Que está na frente. E por aí vai. Tá? E aqui vou pintar de azul também. Primeiro vou fazer os braços dianteiros. Né? Que eles... Estão bem musculosos. Então, vou fazer dois... Duas bolas aqui. Quase do lado da cabeça. Né? E ele tem... Toda essa musculatura aqui. Então, para quem assistiu Overwatch, né? Ou jogou. Tem o... Esqueci o nome dele. Qual é o nome do gorila, Thiago? É... Winston. Winston, né? Ele sempre anda... Gorilas andam assim, né? Então... Ele é engraçado. O gorila, ele anda com essa dobra aqui da mão, né? Para baixo. Você reparou já, Thiago? Sim. É bem desconfortável. Imagina. Acho que o gorila deve sofrer de... De... De ler... Andando assim. Se ele tem atrite, é ruim, né? E aqui a gente tem essa construção. Olha o que é interessante, né? Quando você simplifica tudo com forma geométrica, facilita demais. Eu vou fazer aqui, atrás, ó. A mãozinha deles. Essa parte aqui... O que vocês estão vendo aqui, eu estou inventando, tá, pessoal? Eu estou pegando uma referência da internet aqui. E eu estou inventando para vocês. Utilizando... Então... Tem a pata dele aqui atrás. E aqui. Quando você vai adquirindo certos conhecimentos de desenho, você vai, aos poucos, vai ser... Pega uma referência e você vai inventando a sua. Está 100% inventado? Não. Tem muita coisa que eu estou usando uma referência, mas... A base é essa daqui, tá? A partir daqui, é só detalhar, tá, pessoal? Aí, Tiago, eu pergunto. Eu faço um desenho detalhado até o fim ou eu deixo só nessa construção? Não. A ideia é trazer mais a dica construção, né? Desenho finalizado, vocês têm artbook, gente. Para dar uma olhadinha. Eu acho que a ideia é trazer mesmo a construção para o pessoal estudar. Exatamente. Eu só vou... Para não ficar assim. Só fazer uma leve tracejada bem rápido aqui, tá, pessoal? Do que que é, tá? Então, ele vai sair meio torto. Mas é para vocês verem que depois é só basicamente preencher. Só. Lógico que não. Dentro do rosto tem vários detalhes, né? Mas... Isso daí é outra história, né? Aí são outras partes de construção de desenho. Mas como vocês podem ver, depois que você faz a construção, o resto é meio que você vai preenchendo esses espaços. Né? E tem... Ele tem uma orelha, parece que uma orelha de coelho, porque a cabra não tem essa orelha grande assim, né? Orelhão. Tem um olho mau, assim, uma cara meio brava. Ríferes bem grandes, assim. E lá na animação, esse aí é um animal dócil, tá? Sim. Tem um bonzinho. Só tem cara de mal. E por aqui vai, ó. Você vem... Você... O que é o pelo que está na frente? O que... Ele vai sumindo lá atrás? Será que vocês conseguem interpretar? O pelo que começa aqui na frente, ele vai sumindo lá nas costas? Isso aqui é outra coisa também que... Quando você vai entendendo... De... De 3D, né? Como você enxerga 3D. Quando a gente faz 3D, não é dos desenhos animados 3D. É quando você enxerga as coisas de forma tridimensional, tá? Então, isso daqui é uma habilidade que você desenvolve. Estão usando sempre figuras geométricas. Os alunos aqui... Poxa, mas eu vou começar... Tudo tem que fazer com forma geométrica. Ah, isso é tão chato que não sei o quê. Olha o que dá depois, quando você vai estudando e você vai evoluindo. O quanto que você consegue desenvolver com essa mesma técnica, só que aprimorada. O que seria do Master Rasengan do Naruto sem o primeiro Rasengan? Ou aprender a... Olha eu fazendo comparações aqui. Mas... O que seria dele se ele não controlasse o primeiro chakra dele? Ele jamais ia conseguir ser um dos maiores ninja. É, isso é verdade. Então, você dá valor para o seu conhecimento que está lá inicial, a base? Não é por acaso que é a base. O pessoal acha que o básico é uma coisa ruim. Pessoal, uma casa sem a base, elas... Né? O que seria de uma casa sem o prédio? Fica num prédio sem base. Exato, aqui a gente está passando aqui meses ouvindo um... O pessoal batendo que nem uns loucos aqui para construir um prédio, mas é importante. Né? Senão o prédio não dura nada. Qualquer coisa ele cai. Exatamente. Bom, pessoal. E por aí, velho. A partir daqui, lógico que é meio zoado falar que é só detalhar. Ah, não é só isso, mas a boa parte da construção do teu desenho, né? Do que você enxerga e do entendimento, está nas formas básicas, né? Com círculos quadrados, né? Do círculo você vê uma esfera, né? Que é isso que eu falo. Do círculo você vê uma esfera. Do quadrado você vê um cubo, né? De um triângulo você vê um formato meio de pirâmide. Tudo isso daqui, todo esse conhecimento que você começa no 2D e depois passa para o 3D é o que vai te ajudar a enxergar dessa maneira aqui. Vai te dar toda a base para você desenhar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. De bicho a carro, a nave espacial, a árvore. Qualquer coisa. Você tem que estudar a partir dessas formas. Algo mais, Thiago? Bom, eu acho que o que dá para trazer, acrescentar para vocês, nenhum conhecimento é completo sem prática, gente. Então, pega teu sketchbook e rabisca. E aí, já é um contrário. Vamos lá.